Os cogumelos, fruto da natureza, proporcionaram um dia diferente a quem visitou Paredes de Cora para participar nas jornadas micológicas e para quem dirige os destinos do concelho. O desenvolvimento econômico passa pela promoção destas atividades. O desenvolvimento é feito de inúmeras componentes, do social à agricultura, à ambiental, à água, ao ar, à paisagem. Portanto, tudo isso, tudo o que for fator de promoção destes elementos é naturalmente um contributo para o desenvolvimento local. Assim nós pensamos, quer dizer, quando eu lhe referenciava que temos aqui um conjunto de 50 pessoas, que 40 não serão de Paredes de Cora, o que é que levam hoje daqui? Levam a imagem, o ambiente, a tranquilidade, o ar, a pureza de tudo. Naturalmente isso é um cartão de visita importante. Venho ao fim de semana cá, eu vivo em Vila Nova de Gaia, mas ao fim de semana venho a Paredes de Cora. E é o saber, gosto de participar nestas coisas porque o saber não ocupa lugar, não é? Curiosidade. Curiosidade, exato. O que é que está a achar nesta iniciativa? Achou muito interessante, aliás, já não é a primeira em que eu participo. Todos os anos, por esta altura, eles fazem algumas e eu gosto de participar. E se a vertente económica é muito valorizada nesta atividade, é importante também que os amantes dos cogumelos percebam a diferença entre os que são comestíveis e os perigosos para a saúde. Isto é uma espécie que se chama cantarelos. Esta espécie de cantarelos, quase todos eles são comestíveis, não há grande risco. Esta espécie dos amaritas, quase todos eles são não comestíveis ou tóxicos, ou neste caso alucinogénios, no caso da amarita muscária. Na prática, este é um dos melhores cogumelos comestíveis que existe. Este cogumelo é comercializado em todo o mundo e tem um aroma frutado. Mesmo com um dia de chuva, entusiasmo não faltou aos cerca de 50 participantes que percorreram as matas de paredes de cora em busca de cogumelos.